Então gente, mesmo dentro do mato, mato bem grande aqui, eu tenho minhas verduras ainda. Então, espécie de pimenta aqui, essa pimenta amarelinha aqui, eu esqueci o nome dela agora, o cheiro do norte, olha, está com uma qualidade bonita, está vendo, linda, fora ela tem outras pimentas também, vou mostrar aqui para vocês, porque eu não estou vendo direito, mas olha aqui, aqui é um outro tipo de pimenta, olha aqui, essa pimenta, com certeza vocês já conhecem, é a pimenta malagueta, só que elas ainda estão verdes, por aqui tem bastante, mas estão verdes, do lado aqui eu tenho umas pimentas biquinho, está muito feio, amarelo, mas tem o que eu preciso, semente fresquinha, pimenta bonitinha, tem umas pimentas aqui, bonita, então vai dar para eu fazer a coleta da semente, olha aqui, bem bonita aqui, então gente, olha só que linda, linda né, então aqui, tenho essas pimentas biquinho, tem essas pimentas aqui, que eu não sei o nome, mas tem aqui, tem mais pimenta aqui, essa pimenta aqui é bem ardida, e dentro desse mato aqui, tem mais pimentas, e eu estou juntando aqui no bolso, estou guardando aqui, as coisas aqui dentro, para eu levar para casa, para colher as sementes, olha aqui, está aqui dentro do mato, está vendo, tem mais pimenta aqui, eu acho que essa pimenta aqui, não sei se é ardida, não estou com coragem de morder pimenta agora, tem mais um pé aqui dentro, e ele está com frutos também, está vendo aqui, e é isso gente, está vendo, mesmo dentro do mato desse, ainda tenho minhas verduras, tem minha salsinha, tem essa salsinha aqui, dois pés, por baixo tem esses coentros aqui, tem muito aqui, tem muito aqui, do lado, dentro do mato também, por isso que chama coentro do mato, fica muito bonito, está vendo, mas as pimentas mais bonitas, são essas daqui, ainda aqui gente, dentro desse mato, eu tenho minha pimenta malagueta, aquela que ela é um pouco maior, está vendo, já tem umas pimentas vermelhas, vou também colher, a semente delas, essa pimentinha aqui é bem ardida, eu vou mostrar outras pimentas que apareceram, depois que eu limpei aqui, a cacimba aqui, mas aqui tem mato também gente, pimenta, e aqui ó, dentro desse mato aqui, eu tenho as carolinas, então essa pimenta aqui, ela é uma carolina vermelha, a carolina ripper, tem essa outra pimenta aqui, essa aqui, o pé roxinho, a pimenta aqui ó, essa aqui eu tenho muitas sementes já, então, está tranquilo, e por aqui gente, é pimenta, são as carolinas por aqui, vermelha, e dali em diante, tem a salmão, e tem muitas pimentas, está vendo, eu vou tirar um minutinho depois, para vir aqui, só colher elas, do lado, eu tenho mais carolina, aqui, aqui ó, aqui ó, mais carolina aqui, essa, essa aqui é, essa aqui é, outra variedade de pimenta, esqueci o nome agora, fugiu, mas eu já tenho muita semente dela, ó, tem algumas que, tem o ferrão, outras não, e essas aqui, com esses ferrões, aí eu já vou, fazendo o que? a coleta, né, já vou tirando aqui, para levar para casa, olha, essa outra aqui, já tem um ferrãozinho melhor, então gente, é isso, está uma produção feia, concordo, quem disser, que está feia, mas, é porque o mato, né, predominou um bom tempo, então a cacimba aqui, está tudo limpo, não está escorrendo água ali, porque a gente ligou a bomba, para encher a caixa, e por aqui gente, tem mais, pimentas, muitas pimentas por aqui, então, esse pé de pimenta aqui, é um pé de pimenta velho, é um pé de pimenta de cheiro, mas, a qualidade, da pimenta, muito boa, então, é uma qualidade bonita, e tem bastante pimenta gente, então, depois que eu limpei, ele colocou bastante pimenta, do lado aqui, eu tenho, as dedo de moça, está até adoecendo o talo, está vendo, o talo aqui adoecendo, para cá, as pimentas, as pimentas, as pimentas tradicionais, essa aqui eu nem lembro, qual é o nome, ah, Budgelok, tem essas outras pimentas aqui, mas, eu não lembro o nome agora, essa é a Budgelok, é chocolate, já tem alguns aqui, bem ardida também, esse pé de pimenta aqui, está sobre teste, mas, eu já estou notando, diferença nele, tem aqui, mais pimentas de cheiro aqui, olha, tem, bastante pimenta aqui, uma qualidade excelente, e lá na frente, deixa eu mostrar para vocês, aí aquelas pimentas, de quando eu comecei, a limpar isso aqui, é a pimenta de cheiro, essa aqui, é a Valentina, está vendo, já tem algumas maduras, e está bom todo mais, e umas pimentas grandes, está vendo, muito grande, bonita, e está aqui, gente, e aqui as coisas, estão indo assim, está tudo limpinho agora, e é isso, gente, e aí,